Aí, tu tá ligado que a galera já sabe que agora... A galera já tem certeza que agora você usa pendrive, né, japonês? Ah, por quê? Tá ligado, né? Porque você estava de férias e eu estava aí jogando aí pra caralho, fazendo live, fazendo os caralho a 4, 1, andando. Só acredito nendo, filho. E a galera sacou que eu só jogo mal quando você está presente, japonês. Ou seja... Ah, entendi. Liga os fatos. Liga os fatos, japonês. Os fatos é que ou você é pipoqueiro ou você é meia. Mentiroso, entendeu? As duas uma. Ou você pipoca quando está jogando comigo, ou você está mentindo e não joga bem em nenhuma ocasião. Que eu acho que é o mais plausível, inclusive. Eu só acredito ver nessas suas lives aí que você está jogando bem. Você que é um otário que não assiste as melhores lives da Azul. Ah, deve ser as melhores. Não tem como assistir minha própria live. Quando eu estou streamando, eu tenho que estar streamando. Não tem como ficar assistindo, entendeu? Vamos jogar Combine agora, delicinha. Cara, eu não aguento que vai jogar Combine. Só cai Combine. É 40% das partidas desse jogo são Combine. Tipo, eu adoro esse mapa, mas não dá, tipo... É foda mesmo. Nossa, eu não lembro de mais nada na vida. Eu não sei nem como é que eu estou, como é que estão minhas classes. Também não faço ideia, velho. Estou level... 27. Quanto que é o level máximo mesmo? 55. 55. Passei, passei. Passei, salvo nada não. Caralho, olha o lag. Nossa, o cara passou lag andando hardmente hard. Peguei mais um aqui. Você está matando os dois que eles voam já. E... Por que o meu controle está com vibração? O meu também está. Devia. Ai, me trava, Timbite. Meus caras. Tem um, eu sei que está aqui, eu acho. Eu sei que está aqui, eu acho, entendeu? Entendi. Eu estava lá mesmo. Você não tem certeza que você acha, não? Não. Eu sei que eu acho. Nossa, três? Aí não dava, né, velho? Está dentro, 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 dentro. Dentamente, dentro da casa. Estou vindo por trás, estou vindo por trás. Deixa eu tirar essa vibração aqui, mano. Peguei um. Ah, como é que... Ah, essa facada. Eu odeio essa facada. Velho, esse é o especialista que carrega mais rápido, não é não? É, é. Disparado. Porra, velho. Que ridículo, velho. Não, e não só isso. Ele tem aquela parada de... Quando você morre com ele ativo, ele continua de onde estava carregando, entendeu? Isso que é foda. Ah, pode crença. Eles até nerfaram isso um pouco. Tipo, agora ele não fica tão carregado quanto era antes. Mas ainda assim, fica. Porra, eu odeio quando eu morro com essa porra, velho. Não, e esse especialista está... Sei lá, ele ficou muito popular do nada. Tipo, está todo mundo usando essa porra agora. Ele é muito irritante. Ah, não. Morre, tio. Porra. Errado, porra, para a granadeira. Mudei na hora errada. Tem dois caras perto de mim e eu ignorei. Ah, essa força é uma delícia. Essa porra foi nerfada, velho. Ela já foi melhor, na moral. Ela foi nerfada da beta para essa versão final aqui. E ela também teve nerf recentemente no tamanho do paint. Mas ainda assim, ela é a melhor arma, eu acho. Especialista. Ah, não. Eu prefiro... Eu prefiro para a granadeira. Ah, está louco. Nossa, matei o cara na muita cagada agora. Muita cagada. Agora eu não caguei, não. Olha a gente, carrega andando nessa sala, japonês. Estou matando geral, velho. Eu estou com dois quilômetros que tu fez agora. A sala está easy-beasy. Cara, eu não sei por que toda vez que você fala isso, eu tenho vontade de te corrigir. Porque eu acho que é easy-beasy que fala. Mas como eu não tenho certeza, eu não te corrijo. Pior que é. Só que eu tenho mania de falar, tipo, sabe, coisa de criança. Você é um errado na vida? Não entendi. Ah, olha esse cara. Como é que esse cara não morreu, velho? Olha, a gente está idêntico, viado. Só que você tem um assist. Você não vai ficar na minha frente por causa de um assist, viado. Vou ir para o cara da porra do coisa ainda. Nossa senhora. Olha o cara aí, olha o cara aí. Pegou? Ah, ele conseguiu me acertar. Como assim? O cara veio com fogo igual um otário. Olha isso. Nem tinha pego em mim, velho. Ah, na moral. Nossa, mano. Ai, caralho. Começou a brotar nego aqui, velho. Muita gente, cara. Porra, eu fiquei tão perdido que não matei ninguém. Nossa, matei esse cara, cagada. Estava fraco, me deu assist. Comecei a morrer um monte do nada, velho. Mata todo mundo do meio para lá. Nossa, peguei o maluco aqui. O outro veio correndo igual um louco. Vou recarregar minha menu war e botar minha granadeira na mão. Mais outro. Ah, não deu tempo de matar esse? Olha o double kill-son. Ah, não. Ah, acabou. Ah, eu fiquei atrás de você. É uma boa partida. Olha que ridículo, velho. E você ainda abriu um level, hein? Eu matei mais. É claro, meu amigo. Mas vai se foder, velho. Você usa muito pendrive. Muito leves. Você usa muito pendrive. O objetivo é chegar em 10. 10 leves até o final. Desliga o pendrive um pouco. Só um pouco, cara. Cala sua boca, mano. É pendrive. Muito pendrive. Virou um ano e você vai ficar nesse mimi do pendrive. Olha o meu gamertag da baleia ali. Que lindo. Gamertag não. Meu player card. É uma baleia. Eu matei o teu cu, viu? Revoltado com essa roubalheira. Será que eu tenho um ponto para ver? Mais um ano que eu vou ser injustiçado nesse canal. Ah, entendi. Mais um ano. Que pariu. Cara, meu card é muito mais alto que o teu na partida. Só nessa partida também, né, meu amigo? Pô, eles tinham que... Primeiro de tudo, eles tinham que arrumar essa tela de load infinitamente infinita. Que acontece aqui pra sempre, né? Eu acho que isso acontece por causa que os especialistas aparecem no menu, tá ligado? Então o menu é mais pesado. Tem que renderizar e etc. Enfim, eu vou abrir aqui, ó. Tenho 20 Crypto Keys. Vou abrir aqui 2 Supply Drops. Ih, eu tenho 30. Tá roubando. Vou ganhar um lendário aqui, ó. Nossa, eu tirei 3 comuns. Vai se fuder. Também. Tira uma aranha. Aquela aranha. Uma aranha. Ah, vai de 3 comuns de novo. Vai se fuder. Eu tirei o adesivo do Chris Movil. Ha, ha. Entendi. Mais 3 comuns. Ah, mas que bosta. Ainda vou jogar Combine de novo. Mas vamos nessa, né, véi? Caralho. 6 comuns, viado. Vai tomando tudo essa porra, essa caixa, viu? É, eu tomei 6 comuns. Eu tirei. 6 que eu tirei foram comuns. Ah, você não tinha 20 pontos? Como é que você tirou 6? Ah, não. Eu tirei 9. Esquece. Eu fiz a conta errada. É, matemática aí tá difícil, hein? Tá boa, né? Bom, vamos lá, né? Tomara que seja uma partida easy de novo. Eu vou jogar do quê dessa vez? Continuar de VMP e aí eu pego a classe da Argus e pronto. Eu vou terminar na opa. Por que que eu vou mudar? Que time que tá ganhando? Caralho, você... Por que você é uma pessoa tão diferente barra estranha na vida do COD, né, véi? Por que eu não posso gostar de uma arma diferente da sua? Não, gostar... Não, eu adoro a Manowar, mas usar essa arma nesse mapa é muito estranho. É, velho. Aceita que as pessoas são diferentes, cara. Você tem dificuldade de aceitar a diferença. Não, mas você é muito diferente, velho. Ah, mas vai dar o cu esse cara de sniper, velho. Você gosta do Ironsight da Manowar, inclusive? Gosto. Mas tô usando Red Dot, por exemplo. É o Ironsight da FAD, velho. Olha, vocês estão salvando o meu cu, quer dizer... Não adiantou, né? Vai aparecer o outro. O da FAD é maravilhoso, você que é louco. UFC. Eu vi um post esses tempos no grupo lá. O nego botou assim... Só 7 acha que esse Ironsight é ruim. Aí botaram o Ironsight... Não, mas botaram o Ironsight que eu não gosto. Não, botaram o Ironsight que eu não gosto. Eu vi esse post. Eu não acho bom o Ironsight. Não era. Era sim. Não era. Não era. Uns 300 likes o post. Não era o da FAD. Pelo menos se era o da FAD, não era o do MW3. É, o que eu vi era o da FAD, sim. Como é que você vai me falar que o da Galil é ruim? Você tá doido. Mano, que dificuldade de aceitar diferenças, japonês. Não, mas é uma... Eu sou diferente. Não, mas puta que pariu. Sem problema, é isso que você tem. Ah, mas por que sempre tem gente que não dava? Eu tentei me cobrir ali, não deu jeito. Matei. Ah, veio dois. Merda, não deu tempo de virar o Hellstorm. Eu fui num cara, ele morreu. Eu fui tentar voltar no outro e não deu mais tempo. Ah, ele não entrou pra aqui, velho. Olha isso, velho. Tomando o cu, viu? Ah, não foi double. Ah, essa Gorgon, mano. Essa Gorgon é ridícula, né, velho? Olha isso. Porra, tinha certeza que ia ser um double, mano. Ia ser um double lindo. Ah, eu errei demais agora. Joguei pro... Nossa, bem diferente que o cara não acertei um tiro, velho. Ah, vai se ferrar. Aí eu fico pra tomar no cu. Você já ligou o pendrive, né, japonês? Ah, eu tô 9 barra 8, irmão. Já tô 9 barra 8. Já ligou o pendrive. Se ligar do pendrive, eu tava bem nessa porra. Ó, o cara glitchando. Ele tomou tiro meu, ele ia morrer. Peguei esse otário. Nossa, o cara tava atrás de mim. Ah, eu vi o outro, eu quis matar o outro. Não devia ter matado o outro. Eu devia ter esperado o cara que tava atrás de mim. Porque eu vi que ele tava atrás de mim. Porra, eu sabia que tinha um cara à minha direita. Mas eu tava de frente pro outro. O que eu tinha que fazer? Matar o cara de frente primeiro. Ai, caralho. Foz, 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 foz. Porra, você me atrapalhou, cara. Não sei se foi você. Alguém passou a fugir na minha frente. Foi você. Eu vim fugindo do meio. Me atrapalhou pra caralho. Perdi o cara que tava na minha frente. Eu não sei, só queria salvar a minha vida. Vai dar porra. Porra, vou meu kill ainda. Ah, assistência. O cara é embaixo aí, velho. Ah, peguei. Mas tinha um outro lado de trás já me pegando, né? Pegando por trás? Vou por todos os lados, Japones. Opa. Surpreise, modafoca. Se fosse eu matando você nesse momento, você ia estar falando isso. Não pertence ao COD. Ui, toma esse tornom, filha da puta. Mas eu matei com o double kill esse tornom aqui. O double jump. Eu não posso falar nada. Eu sou o culpado. Não pertence ao COD. Não pertence, mas eu matei o cara com o double kill e eu vou morrer nessa porra. Ah, eu morri. O double kill, entendi. Mas eu com o double jump. Double jump? Que caralho, tá difícil aí, hein? Pronto, agora você pode falar o que você fez. Eu matei o cara com o double jump. Eu dei dois pulos e virei. Ah, entendi. Achei que era com o double kill ou com o double kill. Ou com o kill double jump. Aí, desliga o pendrive, cara. Eu sofri pra ficar positivo nessa partida, cara. Ué, tá normal, filho. O pendrive tava ligado na outra partida que você foi bem. Entendi. Ah, já tirou um level de novo ainda. Tá querendo falar o que aí? Tá feliz. Feliz é meu pão no teu nariz, fode. Deve ser muito feliz, velho. Ai, caralho. Ai, digo eu, porra. Bom, pelo menos foi uma outra partida mini decente. Vamos terminar nessa sala aí. Tá bom, tá tranquilo. Vai cair combine de novo que eu sei. Ai, tá dando pra jogar no PC. Vamos mudar o RTC pro PC? Tá dando pra jogar? Faz tempo que eu não jogo no PC. Joguei esse dia, tá jogando lisinho, cara. Peguei uma sala com 16 de ping a partir de terça. Mas isso aí pra mim já tá de boa faz muito tempo no PC. A questão do lag. O que pra mim é ruim no PC ainda é... Achar sala, né? Isso que é o... Ah, não. Mas acha sala rápido. Acha sala que eu digo outros modos, né? Ah, o TDM, velho. Você quer que jogar o que no PC? Você tá querendo pra caralho, né? Não é domination, porque o conforme é de pelo menos. Pra quê? No PC nunca, né, velho? Nunca é jogador nessa minha... Ah, cala sua boca. O domination ainda acha, mas o que o conforme é foda. A plataforma madrasta aí. Madrasta. Bom, vamos lá. Pelo menos não vai cair combine nessa vida. Cara, meu cadê é 0,89, meu cadê global. Que indico. Quanto que é o meu? Nem lembro mais. É muito pendrive. 57, vagabundo. Na minha outra conta é um ponto porrada, sacou? Deve ser sim. Porrada não, mas é mais do que um. Mais do que um. Deve ser um ponto zero dois. Né, vai chupar meu pau. Ah, caiu em rava. Que puta que pariu. Ah, você não admite que usa pendrive, né, cara? Ah, meu Deus. Como é que eu vou admitir algo que é mentira? Que pariu. Tem que marcar um dia pra você vir pra cá e trazer o PC. Você vai jogar no PC sentado do meu lado. Jogo? Ah, eu quero ver. Seu pendrive. Ah, mas a gente tá jogando no One aqui, meu childhood. Você vai trazer o One. Tem pro cabo de mala. Tranquilo. Entendi. Preciso levar o meu. Não pode usar o seu daí, não. Eu vou estar jogando no outro. A gente vai estar jogando no outro. Ah, entendi. Entendeu? Aí você vai ver que eu jogo pra caralho. E você vai falar assim, meu Deus. Só sete mil pendrives que você atrapalhava muito. Ó a boca, vai. Na moral, mal começou o One. Ficou vendo essas ladainhas aí. Será que esse ano você ganha um RTC B1? Tá chegando aí. Você viu que eles adiaram o B1, né? Eles adiaram e falaram. Ó, o pessoal desce pro play, não terminou o RTC ainda. Vamos adiar. Pra eles terminarem. Pra já emendar. Você viu que falaram... Eu acho que é dia 19 que falaram pra mim aí. É, eu ouvi falar isso aí também. Mas é rumor só. Não tem nada confirmado. É possível. É mais ou menos por essa data que eles têm lançado os jogos novos no mês, entendeu? Em dezembro foi por aí, se eu não me engano. Então esse mês deve ser a mesma coisa. Vamos ver se dessa vez vem. Meus inimates. Ah, beleza. Caralho você. Como eu odeio esse mapa, cara. Acho que esse é o mapa que menos cai de todos. E ainda assim eu odeio ele. Pelo menos pra mim é o que menos cai, né? Ah, não consegui pegar o cara. Ah, mas ele tem entrado de novo. Tomou de mal. Opa, opa. Ah, vai se ferrar. Ah, não me roubo o Double, filha da puta. Você que tinha me roubado lá antes, filho. Ah, tem dois aqui dentro. Dois aqui dentro no quadradinho. Dois no quadradinho. Peguei os dois. Dois no quadradinho de oito. Dois no quadradinho de oito. Já foi mais dois de novo. Entendi, Rai. Entendi mesmo. Ah, não matei o... Ah, não. Puta que pariu, cara. Deixaram o cara fraquíssimo ali. Nossa! O que foi isso, velho? Olha essa arma. Olha esse Linhares. Essa arma não. Olha esse tiro. Olha esse Linhares, velho. O cara me deu um tiro de sniper pra eu não esquecer nunca mais. É, então. Foi o Linhares. Agora ele me errou o tiro, esse Linhares aí. Tá sem linha. Ah, que mira de bosta essa do só sete, viu? Nossa, o cara fez uma kill ali de flamethrower na elegância. Quem tá jogando essa porra no console? No PC. Entendi. É lá que a sua mira brilha, né? Porra, eu tô jogando muito. Ah, mano, olha esse Linhares, mano. Manda esse cara ir dormir, na moralzinha. É porque não tem. Apertei T aqui, mas não tem chat. Entendi. Vou pro PC Gamer agora, não sei se você tá ligado. Cadê, 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 cadê o cara? Ah, mas você não matou o cara. Matei, tinha um dois. Gastou três granadeiras. Tinha um dois. Eu só tinha visto um, matei um. Dois. Vê no vídeo, hashtag vê no vídeo. Ah, por que que ele veio de trás, velho? Caralho. Ah, caralho, mano. O outro já tinha morrido. Ah, não. Que que é isso? Outro sniper. Puta que pariu. Tá onde? Tá onde? É na casa aí, na escadinha. Levado já. Nossa, o tiro dele passou ventando na minha orelha, maluco. Pegou os dois? Peguei. Estou lá embaixo, subiu aí. Peguei mais um. Tem uma granada aqui. Que camperana aqui, fi? É, eu sou a favor da camperagem. Com a foice na mão, ninguém passa. Eu sou super a favor da camperagem. Ah, outro sniper. Meu Deus, eu só tô morrendo pra sniper nessa partida, velho. Que chocli. De novo. Ai, meu caralho. Olha, ele ainda tá com a arma da armadilha, esse babaca. Ou como diria meu primo da armadilha. Tô na altura, beijo. Olha o chão matão, cara. Tem reps aí. User em seu canal, time-dout. Vendi, grande abraço pra você, seu 7. Veio tanto reps aí que até te derrubou nessa porra. Legal que só ele caiu do TS. Ah, ele tá lá em cima. Deixa eu mover ele. User em seu canal. Porra, foi eu que caiu. Eu escutei user em seu canal, time-dout. Aí eu falei, ah, acho que caiu. Aí eu falei, ué, desconected, conected. Ih, caralho, quem tá vendo? Ah, foi você. Deu merda aí. Tomara que veio um reps aí que você caiu. Não foi um reps, mas tá bom esse aí? Você? Porra, tá ótimo. Mano, o Carpex é o melhor que o streak desse jogo. Eu já falei que ele falou assim, ah, sou 7, é sortudo. Sortudo, caralho. É muito bom isso que o streak. É que o streak é de noob. Foda-se. Taquei pra ser usado. Entendi. Mano, e TDM ainda. TDM não dá pra pegar streak, velho. Olha o cara. Eu usei, eu usava no começo do jogo essa porra aí. Não me dava tanta coisa não, velho. Use agora que você vai ver que ele vai dar bastante coisa. Ele não me deu nenhum kill essa bosta. Cara, os caras tão camperando de sniper dentro das casinhas. Aê, um doadorzinho. Olha lá, olha lá, esse Linhares. Puta que pariu, velho. Pega a linha e enfia no cu. Ah, ele tá lá do outro lado, Linhares. O que dá pra ganhar? 7-1, 7-1. 7-4, 7-3. Pra acabar, vamos que vamos. Nossa, tem um free fire no cara. 7-4, 7-4. Perda. Ah. Que isso, foi um peido? Não, foi um... Nossa, 21-11. Que porra foi essa? Joga pra caralho, né, Hayat? Joga nada. Essa é a minha dúvida. Porra foi essa? Que porra foi essa? Porra, terminei com 7 levels ainda só mesmo. Vai te fuder. Mano, se tu abrir isso, eu ia mandar você te fuder muito, velho. Eu parava aqui. Eu adoro ir do campo, velho. Gostou? Colônia de férias. Mó roupa de colônia de férias. É, pessoa de que? Pessoa natural, vai pra mim, entendeu? Natural. Gosta de natureza. Entendi. Ai, meu Deus do céu. Quer dizer que você gosta de Redwood, né? Vamos votar em Redwood quando... Não, não, né? Aquilo é artificial demais pra mim. Ah, entendi. Aquela floresta é muito artificial. Bom, então é isso. Mais um episódio terminado nessa vida. Episódio de Buenas. Não, ainda não. Tá terminado. Você tem que mostrar o seu KD pros seus inscritos. Mas eu gosto de você aí. É. Que fica meio preocupado na vida. Eu não tenho gosto de mostrar não, mas mostro. Ele bebeu o Silencer aqui pra me não work. Eu não vou usar. Vou dar um sub de level, mas tudo bem. Volta aí. Puxa noises. Deixa eu dar uma olhada aqui. O meu KD está em 1.57 e o meu win-loss em 1.95. 0,90. Puta que pariu. Win-loss 2.5, viado. 2.05. Esse teu win-loss tá ridiculamente roubado aí. É, porque eu jogo bem e você joga mal. Isso, mas enfim. Grande abraço e até amanhã. Valeu, falou.